Da... Daê meus amigos e amigas aí, sou eu de novo, o Jesse, acabei de postar um vídeo, tô postando outro em seguida, porque eu não tô, não tem, não tem edição, não tem nada, vocês tão vendo aqui né, que tá pura, deixa eu empacar aqui a lente que tá sujinho, aí, está puro, é, não tem nenhum conteúdo, não tem nada, é um vídeo rápido, simples, Só pra mostrar pra vocês, mostrar pra vocês, é, ó, tem isso aqui, eu fiz agora, é de um fone velho, ó, vou mostrar pra vocês, meu novo equipamento, né, equipamento caseiro, quando vocês tem nenhum dinheiro, galera, vocês querem fazer, faça, que é muito, que é bom, ó, na tela, né, tá vendo isso aqui? Isso aqui é de um fone celular, é um grampinho, sem conta na papelaria, né, isso aqui eu peguei aqui em casa, minha mãe tinha, daí eu peguei aqui em casa, ele é muito bom, galera, é excelente pra gravar vídeo, pra poder, não, pra poder, o áudio é excelente, Agora eu tô aqui, ó, ó, eu tirei, eu tirei fora, tá vendo aqui, ó, tirei fora, ó, deixa eu botar aqui no cantinho, Desculpem, galera, eu vou mostrar pra vocês, né, galera, desculpem, tá meio ruim por causa, olha, peraí, vamos, galera, isso aqui, ó, ó, é feito, sabe o que é feito isso aqui, galera? É um fone velho, da Samsung, estragou, mas eu vi mais músicos de um lado, falei, já que eu não sei, não peço mais pra nada, o áudio, esse aqui presta, esse negocinho aqui, tá vendo, esse buraquinho aqui, sai, entra o áudio, a gente transmite e entra, agora não transmite nada, porque, porque eu tirei fora, né, galera, eu ranquei fora, né, aí tirei fora, ó, tá vendo isso aqui? Com um grampinho, coloca cola quente, ó, ó, tá meio ruim aqui, tá vendo, galera, aqui, ó, acabei de fazer, tá estragando, vou dar mais uma pincelada aqui e uma aqui, ó, vai ficar tinindo, um pouquinho aqui e um pouquinho aqui, fica ótimo, Aí eu botei, eu botei um pingo de, um, é, pingo de cola quente bem aqui, ó, foca, câmera, foca, não quer focar, então, deixa, ó, botei um pingo de cola quente aqui, um pouco de cola quente aqui e encaixei aqui, Mas, lembre-se, galera, sabe aquele botãozinho que você quer apertar, aperta pause ou atender uma ligação? Tem que botar ele pra dentro, botei ele aqui, ó, porque, tá vendo esse bolinho, esse negócio aqui, uma bolinha, esses dois bolinhos aqui, ó, buraquinhos, é onde você coloca o som, sai o seu som, tipo, ah, vou prender aqui, tipo, dentro da camisa, deixa eu botar aqui, Vem daqui, ó, aí, galera, o som vai sair, peraí, deixa eu botar aqui, E aí, galera, o som volta a pegar, mas ele, esse cabo é muito curto, eu fiz só pra testar, pra brincar um pouquinho, pra animar, galera, ele não vai funcionar muito bem, né, mas, tá aí pra vocês, um, um, é, uma lapela caseira, Pra vocês que estão aí, sem dinheiro, como fazer, isso aqui é baratinho, esse negócio aqui, na verdade, você encontra, galera, é, muito obrigado por, muito obrigado por tudo, deixa o celular aqui, comenta, curte e, é isso, tô com pouco pra demorar no meu celular, né, então, guarde um pouquinho, pouquinho, Mas, toda semana vai ter vídeo, um vídeo vai ser sobre coisas diferentes, coisas bizarras, coisas idiotas que eu faço da vida, mas, muito obrigado, galera, um beijão pra vocês, tchau!